Nós vamos conversar agora aqui no NT Sul com o professor João Alexandre Bittencourt, ele que é professor de Direito Penal da UBRA aqui em Cachoeira do Sul. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Daniel. É um prazer estarmos aqui representando o curso de Direito de Cachoeira do Sul e boa tarde aos ouvintes aí, aos telespectadores, melhor dizendo. Maravilha. Bom, nós vamos falar sobre o lançamento do livro Ensaios de Criminologia, que aconteceu agora no dia 24, tem pouquinho tempo, está fresquinho, saiu do forno, tentando explicar um pouquinho do crime, por que acontece o crime e teve a participação dos alunos do curso de Direito aqui de Cachoeira do Sul. Professor, fala para a gente um pouquinho sobre a construção, a maneira com que foi produzido esse livro. O livro, Ensaios de Criminologia, segunda edição, é uma obra que nos é muito cara aqui na UBRA porque ele é participação voluntária dos alunos, não é obrigatório, não é fácil parte do currículo. Então, os alunos que abraçam a ideia de tentar obter um maior estudo, um aprofundamento ao estudo, ao seu currículo, então nós nos reunimos de 15 em 15 dias, sábados pela manhã, voluntariamente, como eu disse, e pesquisamos, fizemos pesquisas sobre criminologia. O nome do nosso grupo é Criminologia Transmutação, que quer dizer mudança social. Então, nós estudamos essa área da criminologia. Nós somos cadastrados no CNPq, então nós podemos ser visualizados em todo o mundo pela plataforma do CNPq. E o que nós colocamos, inserimos nesse segundo livro, nessa segunda edição? Foram as escolas da criminologia, que são escolas que procuram identificar a motivação do crime, por que as pessoas cometem crimes. Isso já vem de muitos, muitos anos, 1700, 1800, já estudavam isso. Tem o famoso aí, Lombroso, que fez as características das pessoas, dizendo que o criminoso era nato quando tinha característica X, enfim. Mas, atualmente, temos escolas modernas, essa fase já foi superada. Então, temos a escola, por exemplo, da Associação Diferencial, que procura explicar por que existe o crime de colarinho branco, se as pessoas são abastadas, são putas. Já tem dinheiro, por que rouba? É, então tem uma escola que pesquisou e procura explicar isso. Temos uma das mais atuais agora, a escola radical ou crítica, que procura verificar a questão do capitalismo, né? Essa é uma escola de fundo socialista, então procura explicar a origem do crime, colocando ela ao lado do capitalismo. Agora, é possível explicar o crime? Por que as pessoas cometem aí as suas infrações, enfim, quebram a legislação? Eu, pessoalmente, acredito que o homem já nasce com uma certa tendência a praticar crimes. Inclusive, eu tenho um DVD, uma pesquisa feita por 12 cientistas na França, e eles atestam que o homem já nasce com a tendência ao crime, eles fizeram uma pesquisa em cima de crianças, e eles provam em DVD que as crianças, a idade da criança é a fase que propensa a maior agressividade. A criança é agressiva quando nasce, morde o colega, a mãe, etc. Então, os freios morais que vão sendo adquiridos no decorrer dos anos, né? Igreja, família, clube, a escola, vão freando um pouco. Mas, atualmente, a gente vive essa crise aí de moralidade, e eu diria até uma crise de que não se respeita as autoridades escolares como professor, não tem mais como um ídolo, professor primário, ensino médio, enfim, né? Algo que já não vem de casa. Então, quando a pessoa chega numa fase adulta, a situação já está complicada. Exatamente. Então, não tem mais esse freio moral na sociedade, infelizmente, e isso, então, não inibe mais a prática de crimes, né? Agora, sobre a participação dos alunos nessa construção desta obra, né? Que é o Ensaios de Criminologia. Fala pra gente um pouquinho sobre a participação dos alunos, pra disposição deles também. É, são um grupo de alunos, a gente trabalha com em torno de 10 a 15 alunos, né? Não podemos inchar muito, senão fica difícil trabalhar. Então, nós temos lá de 10 a 15 alunos que nos reunimos de 15 em 15 dias. Nesse encontro, que é sábado pela manhã, nós debatemos. Ah, nós vamos pesquisar a escola radical. Então, vamos pra casa, 15 dias, ficamos buscando material, pesquisando. Aí retornam, dali a 15 dias, no sábado, e lá debatemos novamente. Aí chegamos à conclusão, temos que pesquisar mais. E assim passamos o semestre todo, pesquisando um tema. No final do semestre, nós conseguimos formatar todas essas pesquisas, todos esses debates, num artigo científico. Embasado cientificamente, com diversas doutrinas nacionais, estrangeiras. E aí, a partir da formatação deste artigo, nós conseguimos publicar uma obra. E qual a importância desta obra? A importância para a instituição, é claro, né? A instituição está produzindo conhecimento científico, que é uma missão da universidade. A Constituição Federal determina, no artigo 207, que o ensino universitário tem que ter ensino, pesquisa e extensão. E se aprende mesmo é com a pesquisa e a extensão. O ensino é o passo número um que a gente diz, é o que se aprende menos. Porque o aluno ficou lendo, o professor ia falar, né? Eu que consigo gravar menos. Agora, quando o aluno pesquisa, procura, ele aprende. Tem que pôr a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa. Então, nós conseguimos com isso, que o aluno saia da Ubra, aqui em Cachoeira, com um currículo interessante, para apresentar depois numa empresa, como um advogado ou num concurso público. Porque não vi nenhuma pesquisa, mas eu não tenho nenhuma dúvida que não há nem 10% de alunos que saiam com alguma obra ou com um artigo científico publicado quando termina a faculdade. Então, já é uma excelente oportunidade, né? É uma ótima oportunidade, né? E alguns veem isso e têm interesse, né? E buscam exatamente, então, como a gente diz, rechear o seu currículo, né? Que é importante para o futuro profissional deles, né? Vou aproveitar aqui a ocasião. Como é que está a qualidade dos novos advogados, né? Que estão saindo aí no mercado. Claro que tem a prova da OAB, né? Que já faz uma seleção grande. Alguns pagam quase os pecados até conseguirem passar por essa prova. E talvez o aspecto prático seja determinante, não é? Para, exatamente, para que a pessoa consiga passar e ter aí e executar mesmo a sua função. Como é que está a qualidade dos alunos? É, eu acho que a própria prova, como tu disse, Daniel, já limita, né? Eu acho, eu sou favorável à prova, eu sei que tem muitos que criticam, mas eu sou favorável porque o aluno que for competente, estudioso, desde o início da faculdade, ele não tem nenhum problema passando a prova da OAB. Se ele levar a faculdade desde o primeiro ano, estudando, com dedicação, relendo aquilo que ele teve em aula, ele vai chegar e vai passar. E quem não passar é porque não tem condições de exercer, né? Então, a Ubra Cachoeira, nós fizemos, nós temos um acompanhamento das estatísticas dos sete campos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, ela sempre fica em primeiro, segundo lugar, lá de vez em quando em terceiro, em aprovações na ordem. Então, está bom o nível de cachoeira, mas eu insisto, depende muito do aluno, né? Os professores têm que motivar o aluno para estudar. Passa pelo professor, um bom professor passa, mas depende muito do aluno. Claro. Agora, o curso de Direito é um curso que envolve muita revisão de conteúdo, muita teoria. O aluno, evidentemente, vai ter que conhecer legislação, conhecer código civil, uma série de itens. De maneira prática, para conseguir entender um júri, existem simulações? Como é que funciona o curso hoje? É, na realidade, nós temos, então, cinco anos de muita teoria. E alguns estágios, né? Que trazem, então, como fazer uma petição, um recurso, enfim, algumas práticas, tanto na área penal quanto civil. Então, já é uma prática. E ainda nós tentamos acentuar a prática, como disse, são cinco anos de muita teoria, né? Além, escrevendo esses livros e, além disso, nós temos uma atividade aqui em Cachoeira que é a júri simulada. Então, todos os primeiros semestres do ano, todo o primeiro semestre de cada ano, nós montamos as equipes daqueles alunos que já estão fazendo processo penal, direito penal. sorteamos um caso real, um processo real, né? Que ocorreu aqui na comarca ou em outra comarca. E eles têm lá alguns dias para estudarem esse processo. E um dia, marcado, eles se enfrentam, duas equipes, se enfrentam a defesa e acusação, né? Se enfrentam em plenário. Nós fizemos um plenário na Ubra, lá, é um dia que não tem atividade em sala de aula. Todos os alunos vão para o Salão de Atos. E observamos os colegas, as equipes de três a cinco colegas, né? Debatendo, estudaram o processo, demonstrando a sua oratória, né? O que é sempre importante no curso de Direito. E, principalmente, porque estudar um processo, ele não é apenas saber lei. Vai ter que saber de muita coisa. Antropologia, sociologia, né? Pesquisas, até o último júri mesmo, um aluno, foi saber da plantação de fumo porque envolvia o crime. Então, ele tem que sair a procurar, na rural, nas lojas. Então, envolve muitas coisas, além da lei. E, para coroar essa nossa atividade, que já é feita há quatro anos, nós participamos de um júri simulado em Canoas, onde os sete campos da Ubra estavam reunidos lá. E conseguimos tirar o primeiro lugar, né? No dia da decisão, tinha uma desembargadora lá, Rosane Michels, ela presidiu o júri, desembargadora do TJ, ela presidiu o júri, né? Ainda homenageou as duas equipes, que eram Cachoeira e Torres. Sim. Dizendo que não é qualquer advogado que vai para o plenário do júri, porque é difícil, realmente. Nós tínhamos um salão de atos lá, lotado de alunos, professores, visitantes, né? E a nossa equipe de Cachoeira conseguiu vencer, e coroou todo esse trabalho que a gente já desenvolve há quatro anos. Então, é importante para a prática, realmente. Com certeza. Bom, abordando esse assunto aí do livro, e os assuntos que envolvem a questão do direito no dia a dia. Há pouquinho tempo, professor, nós tivemos uma audiência pública aqui em Cachoeira do Sul, e eu vou aproveitar já o gancho agora para fazer uma pergunta, que eu acho que é super pontual, faz parte do dia a dia. Uma audiência pública para tratar da questão da segurança em Cachoeira. Cresceu muito o número de assaltos aí nos primeiros meses do ano, quase 180% nos dois primeiros meses do ano aqui em Cachoeira, em relação ao número de assaltos, furtos, enfim. E aí se discutia exatamente esse aspecto, e algumas pessoas, autoridades, inclusive, de segurança, citando que a legislação é muito tranquila, que muitas vezes a pessoa comete várias infrações, assaltos, termina sendo preso, fica um tempo na prisão, retorna e depois volta ao crime. E alguns deles sendo presos várias e várias e várias vezes pela polícia, e aí fica por isso mesmo. Então, a minha pergunta para o senhor, aproveitando a sua especialidade nessa questão de direito penal. O problema está somente na legislação? O que acontece hoje? Teríamos que endurecer um pouquinho mais a legislação para ter uma sensação de segurança maior? Por onde passa o problema hoje, professor? Olha, tirando alguma exceção de algum flagrante que não é lavrado, alguma sentença que não há condenação, mas isso tudo eu chamo de exceção. Porque, para alguém sustentar que o problema é prisão, cadeia, que as pessoas não vão para a cadeia, teriam que responder a seguinte pergunta, como é que o Brasil é o quarto país no mundo que mais encarcera e tem toda essa criminalidade? Só perde para os Estados Unidos, China e um outro terceiro país que eu não recordo agora. Então, é difícil essa equação de explicar. Se o problema é cadeia, o Brasil é o quarto país do mundo que mais encarcera, alguma coisa não está fechando. Só colocar a gente na cadeia não vai resolver o problema. Não resolve. Infelizmente, tem que ver questões anteriores. Nós dizemos em direito penal que o direito penal é a última raça, é a última razão. Todos aqueles problemas sociais acabam desembocando direito penal, e não deveria ser. Nós temos N exemplos, eu estudo com o meu grupo de alunos de criminologia, que temos situações de precariedade total na nossa comunidade, que essas pessoas têm pais e mães, família totalmente desestruturada, presos. Qual vai ser o futuro dessa criança? E o Estado não intervém, o município não intervém. E aí depois vai desaguar no direito penal, mas não é o problema de cadeia, não é o único problema. Eu diria que esse é o menor problema, a cadeia. Se não, teria que explicar como é que o Brasil é o quarto país do mundo que mais encarcera e um dos mais violentos do mundo. O problema seria resolvido. Exatamente, e não foi resolvido. Exatamente. Pois bem, vestibular para o direito na Uber, professor, quando que abre inscrições? Meio do ano nós temos o vestibular novamente, junho e julho ali saem as datas, que são mais de um vestibular que ocorrem nesses dois meses aí. E salientando que a gente vem tendo um incremento muito grande, no último vestibular 25% a mais se ingressaram. E nós, professores, nós não trabalhamos no dia a dia da administração, mas como é que a gente vê esse crescimento? É andar nos corredores, está ficando complicado lá na Uber. Está lotadinho de aluno, então sai para o intervalo, é muito apertado, né? A gente nota, então, é um problema salutar, né? É uma coisa boa. A gente vê que a Uber cresceu, vê nos corredores da Uber. Uma boa notícia para o município de Cachoeira do Sul como um todo. Pois bem, conversamos aqui com o professor João Alexandre Bittencourt, ele que organizou essa obra lançada recentemente na sua segunda edição, que é o Ensaios de Criminologia. O lançamento aconteceu no dia 24. Professor, parabéns pelo lançamento do livro e obrigado também pela sua atenção e nos atender aqui no NTSU. Ótima tarde para o senhor. Muito obrigado. Darcy. Obrigado. Obrigado.